Bom dia, Guardiões! Estamos eu mais uma vez, Herbert Magno, mais conhecido como Draco Barmuth, também conhecido como Maria Metista, também conhecido como Heuri e muitas outras alcunhas. Sou mestre agora no Keepers e agora estamos sob a bandeira do Keepers. Vamos hoje falar sobre Orcs de Igualarum. Bom, do Orcs de Igualarum eu estou fazendo minha pesquisa baseada no próprio livro Orcs de Igualarum, que é a Player Companhia, e o Belkzen, Hold of the Orcs. Ambos os livros são da primeira edição, então eles têm muito conteúdo maior da primeira edição, mas eu precisei um pouco da segunda edição para falar justamente sobre a mudança de lore que houve na segunda edição. Como todos sabem, a Paiso não se dedicou muito a falar sobre as ancestralidades na primeira edição. Ela teve alguns Plays Companions, um para cada ancestralidade principal, vários misturados para ancestralidades derivadas, Blood of the Elements, Blood of the Witch, Blood of the Moon, Mas o único livro, o único reino de ancestralidade propício mesmo que recebeu um livro sozinho foi o Belkzen, Hold of the Orcs of Hordes. Loctalga, camarada... Então, qual é a história dos Orcs de Igualarum e por que eles mudaram na segunda edição? Os Orcs viviam num mundo subterrâneo. Para você entender o mundo subterrâneo, eu não achei nenhuma ilustração boa, e eu esqueci de preparar o Paint, mas imagine que tem uma camada da superfície da Terra, debaixo dessa camada tem uma teia de cavernas interligadas, debaixo dessa outra camada tem outra teia de cavernas interligadas, e na camada mais profunda tem uma teiazinha de cavernões interligadas. Esse é o mundo subterrâneo de Igualarum. Tem a superfície, tem a Narvot, que é o mundo subterrâneo mais próximo da superfície, tem o que eu me esqueci o nome, que não importa muito agora, e tem o terceiro que eu não me esqueci, que até veio o nome, e agora todo mundo está me xingando. Mas o que importa é a Narvot, onde existiam os Orcs. Os Orcs eram mais uma raça do mundo subterrâneo. Supõe-se que eles foram criados por... Como é o nome da destruição? Foram criados por... Ovarug. Supõe-se. É provável, mas supõe-se. E eles eram bem primitivos, eram uma raça bem selvagem, não tinham conhecimento de metalurgia, nem de guerra, nem de sociedade, nem de magia, nem de nada. Eram literalmente o homem das cavernas, e eles começaram a ter uma disputa com as raças em volta, principalmente com os anões, que eram um povo civilizado nessa época. já construíam armas e construíam construções, metalurgia, essas coisas, e eles começaram a aprender de tanto lutar com os anões, alguma coisa. No mínimo, pelo menos. Foi quando teve um grande tremor de terra que sacudiu todo mundo subterrâneo, que foi a queda-terra, o Hurtifal, que foi a chuva de meteoros que destruiu o Aslante. Nisso, Torag, o deus da noite, tinha mandado uma profecia... Até cachorro latindo. Torag, o deus das anões, tinha mandado uma profecia para os anões de que, quando houvesse um grande tremor de terra, eles deveriam começar a busca pelo céu. Uma quest que eles deveriam chegar até a superfície como um povo. Isso faz parte da história dos anões, só que para cima dos anões estavam os orques. E aí os anões começaram uma verdadeira guerra de genocídios, exterminando os orques. E os orques foram recuando ao mesmo tempo que foram batalhando essa guerra. Eles foram guerreando por séculos. Nisso, os orques aprenderam muita coisa sobre guerra, sobre magia, sobre como se defender dos anões. Como os orques procriavam muito, eles, ao mesmo tempo que eles cavavam para cima, os anões iam achando que iam ganhar na guerra, mas, na verdade, os orques estavam subindo. E os orques acabaram chegando na superfície primeiro que os anões. Quando chegaram na superfície, eles tiveram primeiro um conflito com... Eles saíram do lugar chamado Deep Gate, o portão profundo, que fica lá na terra de Belkis aí mesmo. E eles tiveram um primeiro conflito com gigantes locais que eles encontraram e venceram o conflito e os gigantes meio que viraram alineados. Eles descobriram que a superfície estava no meio do inverno nuclear, por causa da queda da terra. O sol não batia, e como os orques têm problema com a luz, eles estavam com a corda toda, como se tivesse no mundo subterrâneo. Então, eles começaram a dominar geral. Os humanos nessa época tinham regredido praticamente ao tempo das cavernas também. Bem no sul, o velho mago Jatembe já tinha começado a reunir magia novamente, mas em Avistã, os orques dominaram e se espalharam pelo mundo. Tanto é que os orques existem mais ao longo de Avistã. Você vê que os tipos de orques que existem, que é o orque da areia, que é o que chegaram ao deserto de Osírio, o orque da chuva, que é o que chegaram nas selvas de Moang, os orques da neve, que é do gelo, que chegaram no norte gelado, os orques das planícies, os orques das montanhas e os orques das bedlands. E aí, eles dominaram. Foi o período de... a era de ouro dos orques. Eles dominaram praticamente o continente todo. Não tinha ninguém que se opusesse. Até que os anões chegaram, finalmente, à superfície. E eles começaram a agarrear contra os orques, ao mesmo tempo que construíam suas famosas cidades celestes, as sky cidadas, que eram as cidades que eram portões para o mundo exterior, que eram fortalezas de entrada para o reino dos anões subterrâneos. Essa começou a decadência da sociedade orque. Só que aí surgiu... até esqueci de botar aqui. Guerra contra os anões. Vou botar essa aqui. Até que surgiu esse cara aqui. Esse é o mapa de Belkse, que eu devia ter botado lá no começo. Belkse, que era o grande general dos orques. E ele uniu todas as tribos, que era uma coisa bem possível que os orques são bem caóticos. Sempre lutam entre si por dominância. E ele foi um general tão poderoso que ele uniu todas as tribos e conseguiu conquistar uma das cidadelas anões. Cidadela de Kodukar. Que eles imediatamente renomearam como Ujjir. Primeiro lar, na linguagem dos orques. E aí dominaram a cidadela e os anões nunca mais conseguiram conquistar essa cidadela de volta. Ela virou meio que a capital do reino dos orques de Belkse. E meio que Belkse terminou as fronteiras do próprio reino. E ficou esse reino entre as montanhas e ninguém mais conseguiu invadir. Só que logo depois começaram a surgir outras coisas. Arodense tornou Deus, ergueu a ilha de Kortos. o tirão surgiu e outros inimigos poderosos começaram a surgir e Belkse morreu de velhice. Depois que ele faleceu as tribos meio que se separaram de novo. Então os orques ficaram meio que restritos a terra de Belkse. Os humanos lutaram contra o tirano sussurrante com a ajuda de Arodem e o tirano sussurrante uniu foi até os orques fez uma proposta para eles e uniu os orques novamente numa grande força e foi derrotado. E a última outra vez que os orques se uniram fora a atual foi quando o conquistador Pós-Avon Casavon uniu os orques para conquistar o Estalave ele era um grande general de Estalave que defendia dos orques mas acabou passando para o outro lado dominou os orques e também foi misteriosamente morto no seu próprio castelo na verdade não tão misteriosamente um grupo de aventureiros foi lá e matou e os orques decidiram não se unir mais se dividindo nas tribos que existem atualmente só que dentro dessas tribos acabou se destacando a tribo chamada Empath Hand mãos vazias que dominou a cidade de Uji e vendo as estruturas da cidade aprendendo sobre os costumes dos anões resolveram testar esse negócio de comércio de diplomacia com outras culturas e acabaram vendo que isso dava dinheiro dava resultados dava dividendos e acabaram estabelecendo uma diplomacia mínima possível e outras regiões começaram a fazer comércio que no começo os inimigos próximos dos orques não queriam nada com eles eram mais varicianos os povos que tem meio orques e até um pouco Kadira a terra dos reis mamutes esse pessoal que não tem tinha problema com os orques mas também não era assim a ponto de nunca vou comercializar lidar com eles e o mentor dessa dessa ideia foi o que o maior custa falhando um Grask tinha uns tratados assim de de cooptação de quando era o período das chuvas que o rio no meio de Berkuzem se enchia tinha um tratado Grask o Dete é isso mesmo e ele foi o rei dos orques durante toda a primeira edição nunca houve uma de Vituri que passasse diretamente em Belkese na verdade teve em curso do Crescentrone a gente entra em Belkese rapidamente justamente para ir no castelo de Casavão e é é já em Slayer se começa em Belkese inclusive se lida um pouco com os orques mas rapidamente é a trama passa para ser contra os gigantes e não nunca entra muito na política dos orques então a gente não vê muito de Belkese na primeira edição tem alguns romances que as pessoas passam por lá mas sempre aquele território é aquele deserto como o deserto norte-americano cheio de montanhas e tal que é justamente esse local torre cheio de monstros e tribos de orques mas nunca foi o centro das atenções e quando teve a transição para a segunda edição graça que o dete morreu assassinado em algum ponto do tempo e o segundo em comando que era o senescal dele na cidade Ardax o cabelo branco assumiu sob a liderança de Ardax o tirano sussurrante retornou e tentou novamente tornar os orques seus servos só que Ardax decidiu que não nós não vamos servir os mortos-vivos de novo vocês só levam a gente para se dar mal e vamos lutar e teve a guerra dos nove crânios foi uma guerra onde a cada grande inimigo derrotado ele pegou dez crânios cada inimigo derrotado ele ia esmagando um crânio e quando chegou no décimo ele disse que esse décimo era o tirano sussurrante colocou dois chifres de vaca de boi para enfeitar e virou sendo a promessa de que eles iam derrotar o tirano sussurrante algum dia então com isso eles os orques se uniram mais uma vez e vendo que o tirano sussurrante ia voltar para se vingar eventualmente começou a procurar aliados então Ardax dessa vez ele está orientando os orques a tentarem de toda maneira conseguirem aliados entre os outros povos então por isso que agora os orques estão digamos assim mais jogadores porque os orques agora estão tentando agir como as outras raças fazer comércio fazer tratados eles já tem uma certa aliança com a nova Tarsilon e estão procurando fazer aliança com a Prac que é o reino dos Obi-Goblins que tem para o sul então agora vocês já sabem o que aconteceu mais ou menos porque os orques mudaram na segunda edição eles quase foram a raça no livro básico que agora meio orque é só uma herança de humano e os orques meio que tomaram todo o lugar do meio orque na segunda edição eles já aparecem o próximo icônico do nem sei se disse ainda se ele vai ser meio orque mas o icônico do inventor é orque teve um personagem pronto na Zlithering que é um orque do ETT investigador então os orques agora já são assim amigões da galera todo mundo aceita os orques quer dizer vírgula ainda são mal vistos pelo povo de Golari em geral balancei mesmo foi mal chutei mas estão dando uma chance porque eles se rejeitaram tirando o Sussonante tiveram uma vitória e são aliados depois que o Tchutut cheira no Sussonante se foi pode ser que tudo volte o que era antes mas por enquanto somos aliados também assim como os Cavaleiros Infernais se esse vídeo fizer sucesso se vocês quiserem mais nós podemos falar sobre as tribos dos orques dos costumes tem uma tribo que é dedicada a a redenção que é ela é uma das poucas tribos boas de de orques que adora até Sarenraia pois é esqueci o nome de Sarenraia pode me recriminar então beleza galera até a próxima obrigado a todos